Música Bom dia vaqueiros, bom dia É só um minutinho, viu, estamos dando continuidade com a nossa cavalgada É, como a Jusimara já falou, vamos organizar os cavalos, viu, falta só chegar dois vaqueiros E aí assim, o dia é de vocês Vamos aproveitar esse dia, fazer a nossa cavalgada bonita, tá certo? A união vai dar força e a gente se alegra porque vocês já estão aqui todos no ponto Isso pra nós é gratificante, tá bom? Muitíssimo obrigado, vamos brincar decente, vamos fazer a nossa cavalgada do jeito que é pra acontecer Música 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 E aí meu povo, vamos só demorar mais um pouco, viu? Música 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 Vamos cantar, né, também o cântico, para nós poder receber os inperlopes, está certo? Música É, agradecer aqui desde já a cada um, que vem, né, fazendo parte dessa caminhada, dessa cavalgada, isso para nós é muito gratificante, é o segundo ano, e para nós, nós só Agradecer a Deus em primeiro lugar Por esse motivo E agradecer a vocês Porque vêm fazer isso com a gente Isso é muito gratificante A cada um A gente agradece a nossa comunidade Que está aqui presente O povo da Maranhão do Meio Cacimbas Me ajuda aí da minha comunidade Cacimbas Patiz Olho da Vila Palmeira Saco da Beleira Olho da Água da Palmeira Jacaré da Beleira Caralbal A Vivenda Baixa Fria E os daqueles também aqui da nossa região Quero agradecer o Henrique Por nos ajudar também nessa Cavalgada Agradecer o companheiro Zael Que vem nos ajudando desde o começo Os meninos da Cacimbas Luciano, Lucas Todos vocês se sintam agradecidos por nós A gente Deu um beijo do partido Diz muito obrigado Vocês É Lagou o tabuleiro Parece que está aqui Lagou o tabuleiro Isso pra nós é gratificante Tá certo? A nossa comunidade só se alegra Por receber vocês Certo? Se tiver algum vaqueiro Que queira deixar alguma homenagem Que queira dizer algum poema O microfone está aqui aberto pra vocês Alguém se disponibiliza? O Timorante também está aqui Alguém quer o microfone pra falar? Agradecer Ter a vida Me rica de um cavalo Essa lembrança me recorda meu pai Ver vocês todos rica de um cavalo E hoje a vida de vocês Está nas mãos de Deus Nossa Senhora Aparecida Que tola Cada um cavalo Abençoe cada um de vocês Que estão vindo E riva desse cavalo Que é grande A gente vê vocês Viva Num cavalo E hoje eu não tenho meu pai Pra participar Como meu pai Morreu campeão Então eu desejo Só uma boa felicidade Pra cada um dos raqueiros De vocês Muitos anos de vida Que vocês sempre sejam Cavaleiros Guerreiros Campeando Na mão de Deus Muito obrigada Pra vocês Pra todos aqui Nessa comunidade Malhado do Meio E só Claudiana Na Cacimba 2 Da comunidade Cacimba 2 A 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 Cacimba 2 Vocês querem dizer Mais alguma coisa Ou homenagem Alguma coisa Aqui a vocês Alguém quer falar Para os vaqueiros Ninguém Nós vamos cantar o salão Amém Bora Nós vamos cantar os parabéns Logo em seguida Vai ser o cântico Para receber os envelopes E aí o Vitor Vai fazer a benção final E aí em seguida Vocês podem ir para a carne Que eu acho que já tem Carne assada Tá certo? Compadre Israel Se você tiver com a lente Também para a gentileza Depois de tudo A gente Depois que o Vitor Fizer aqui os parabéns A gente vai cantar Aí a gente vai passar Esse aqui Também aqui Para vocês ficarem sabendo Tá bom? O cachorro vem aí Pode triscar Ele aqui Paga o Jerônimo Ah, tá certo Bora quem vai cantar? Vamos passar aqui para a nossa cantora Viu, Janaína Parabéns para vocês Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Que Jesus abençoe Esses nossos irmãos Que Maria vos guarde Dentro do coração Parabéns! Eu vou aqui passar Quero desejar os parabéns São Jerônimo Alvando e Leite Que possam viver Muitos e muitos anos Junto com a gente Muitíssimo obrigado Também pela presença De vocês Muitos e muitos anos Muitos e muitos anos E nos ensinar E nós estar Presentes aqui hoje Obrigado Obrigado Com o Paz Ael A gente sabe que é emocionante Nesses momentos Mas isso é gratificante Para nós Muitíssimo obrigado Tá bom? Agora nós vamos Para a bênção final Em seguida Dar continuidade Com a brincadeira Que vocês estão fazendo Para vocês mesmos E para toda a comunidade Muitíssimo obrigado Viu? Vamos brincar Todo mundo decente Tá bom? Para que a nossa brincadeira Possa ser Cada dia proveitosa Vai ter uma pessoa Que quer dar homenagem Que Deus abençoe a sua caminhada Que Deus defenda Dos acidentes do mato Pegue seus boi com muita fé e força E Deus dê muitos anos de vida A vocês A nós E muito obrigado Repara o ano Que Deus abençoe a sua caminhada 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 E Deus abençoe a sua caminhada as Tuas bênçãos e a Tua divina proteção. Dá-lhe, Senhor, a saúde e o vigor para que possamos competir com garra e busca da vitória. A lealdade para que busquemos o fódio com determinação e coragem, mas com respeito pelos nossos adversários, vendo em cada um deles um amigo e um companheiro de jornada. A prudência para que não venhamos a nos ferir na dor da disputa. A paciência para que entendamos que a vitória, símbolo do sucesso, é o resultado do trabalho árduo e deve ser conquistada degrau a degrau. A humildade para que façamos de cada sucesso um estímulo para caminharmos sempre em frente em cada tropeço, um aprendizado de que todos sabemos. E é preciso aprender mais. A gratidão para que no momento da vitória saibamos que a conquista só é possível pelo trabalho e dedicação de muitos. Cavalos, treinadores, tratadores, juízes, locutores, vaqueiros, promotores, veterinários, motoristas e até do público que vem nos assistir. Senhor, dai-nos também a bondade para tratarmos nossos animais com respeito, amor e atenção. Jamais esquecendo de agradecer a eles pelo trabalho realizado. A generosidade para que no futuro, quando nosso inseparável amigo de tantos galopes da vitória estiver velho e cansado, não mais podendo nos auxiliar nas conquistas, receba de nós o amor e os cuidados para que possa terminar seus dias com dignidade. e chamado por vós, galope feliz, sentindo em seu doce o nosso carinho e nossa saudade pelos verdes campos de tua divina morada. Pai, dai-nos finalmente o patriotismo para que se um dia lograrmos merecer representar no nosso país pelas pistas de vaquejadas do mundo, saibamos, como tantos outros, honrar seu nome, sua gente e suas tradições. A virtude para que jamais nos afastemos dos nobres, das nobres ideais da vaquejada e para que tantos, e para que antes de campeões possamos ser cidadãos de bem. E a fé para crermos que tudo vem de vós, Senhor do Universo e nosso Pai eterno. Que assim seja. Amém. Eu vou fazer a bênção final. Depois da bênção, eu peço que cada um fique passando aqui, que eu vou jogar água benta e depois se reunir novamente para fazermos uma foto. Eu acho que nós fazemos logo a foto. Então vamos fazer logo a foto. Vai todo mundo lá para frente, né? Cuidado para os cavalos não passar por rio de nós, viu? É. Vamos tirar essa foto. Gente, vamos fazer um compromisso com Deus e Nossa Senhora, que no próximo ano nós vamos colocar mais vaqueiros aqui, com fé em Deus, tá certo? Vamos ficar na frente, meu povo. Mas cuidado estes cavalos. Bora, fica aqui na frente, ó. Vaqueiro e Mirim, tá de parabéns, vaqueiro e Mirim, viu? Bora, meu povo. Bora aqui na frente, ó. Eu só tô medo dos cavalos. Olha os cavalos de nós. Bora, velho. Bora, Jesus. Vai para as crianças, meninas. É visto do rei, não, que é muito engraçado. Bora, gente, todo mundo, bora. Tá bom, tá bom. Ah, o negro muito grande, tá, conversando se escondeu, não foi, né? Eu não, vamos ver nele. É, não, tem outro nele. Cala, ó. Pronto, meu povo. Agora o Vitor vai fazer a bênção, né? Espedir a água dentro em vocês, nos animais de vocês. E aí logo em seguida tem o que, Vitor? Aí vamos cantar o cântico final. Aí vocês vão, né, colocar os cavalos de vocês na sombra, viu? Pode ficar à vontade, tá certo? O Senhor esteja conosco e nos caminhar de nós. Pela intercessão de São Bento, pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Abençoar-nos o nosso Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Vamos todos em paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Viva Jesus Cristo. Viva os vaqueiros. Viva Nossa Senhora. Viva o povo de Deus. Viva São Bento. 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 Viva São Bento.